O que é que você está no outro canal? Você está no SBT, é a vovó, é a vovó, eu fui fazer uma plástica, eu fiz um misamplim e mudei o meu cabelo, tão bonitinha! Ô Pichichinho, eu não falei que eu ia voltar, eu voltei aqui a tarde agora na sessão desenhos e eu quero levar muito amor e carinho para todos vocês, Mãezona, Paizão, não se esqueça de abraçar seu filho e beijar seu filho, viu Paizão, viu Mãezona, ai que gostoso! Ô Toyô, está olhando para mim Toyô? Por que Toyô? Esse Toyô presta uma atenção quando olha para mim, parece que tem oi de coruja! Ô Rubão, você apertou o botão certo, Rubão? Eu vou te dar um desenhão, olha quanta emoção! Do seu arranhão, ou quer dizer, do Maranhão! Sabe por que chama São Luís do Maranhão? É porque tinha cada aranhona lá e o cara falou, seu Luís, olha aquele arranhão! Aí ficou São Luís do Maranhão! Eu sou uma fenomeno, não sou? Olha o desenhão, olha como é bom! Ah! 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 Ah!